Subidinha brava, hein? Boa, subidinha ou não? Aquela fumaça ali já é o vulcão? Já, já é o vulcão ali. Passamos pelo primeiro bloqueio. Tem mais dois agora. Aqui, já quase ganhou um carro. Quase ninguém passando. Do lado das tessuras ali, ó. Estamos chegando nas tessuras no meio da estrada ali. Depois de dez quilômetros de subida, a gente tá chegando aqui no outro bloqueio, que tá avisando que tem placa de metais aqui no meio da estrada. Aí na frente a gente já vê fumaça. Não sei de onde é essa fumaça, mas vamos chegar perto. Meu medo é só que o nosso pneu fure aqui. Esquente, derreta. Se derreter, vai ter que ir no ferro mesmo. Agora, a gente vai passar ali pelo terceiro bloqueio. Tem umas ruas fechadas. Como a gente tá de bicicleta, acho que a gente tem acesso. Se não tiver, a gente acessa. Tem uma crença, né, havaiana, no qual a gente tinha lido sobre o vulcão Kailua. Que ali habita a pele. Que é a deusa do fogo. E pela crença, ela fala que o fogo vai te... Vai te seduzindo. Te chamando pra dança. Cara, quando eu comecei a ver aquela fumaça, eu me senti meio que hipnotizado. Eu queria ir pra cima dela. E eu ia, como se ela estivesse me chamando mesmo pra dança. Só que eu sem entendimento, eu só fui captar aquilo depois. E comecei a pedalar. O chão começou a ficar cada vez mais rachado. E aquilo, em vez de causar um medo, foi causando uma curiosidade. E a gente continuava. Era lá no fim da rua. Era lá no fim. Só que a rua tinha uns três quilômetros. Isso a gente já tinha pedalado uns dez. Tava cansado. Era só subida. Ó, tá chovendo pedra. Tá chovendo isso aqui, ó. As lágrimas do vulcão, como se fosse carvão caindo do céu. Uma fumaceira, ó. Bem ali. O barulho aqui já tá em sujecedor, ó. Poxa, eu tô rachado, ó. Será que você consegue passar aqui? Posso. Estamos na casa de alguém aqui, você vê? Pode acontecer. Olha o chão aqui, tudo rachado. Olha o chão aqui, tudo rachado. Olha o chão aqui, tudo rachado. Olha o chão aqui, tudo rachado da casa. Olha. Eu acho que mais do que isso é perigoso. Eu também acho. Saímos da casa. Saímos da casa. Viramos à direita. Começou a cair mais pedra do céu. Lá na frente, pô, uns 800 metros, a rua fechada. Fechada com o quê? Com um muro de lava. Um muro de lava e por cima passando um rio de lava ainda quente. Vermelhinho assim, ó. A hora que foi chegando perto, aí começou aquele calor. Calor absurdo. Tinha uns caras da defesa civil ali. Os caras tudo com máscara, com óculos. Essa galera, os caras estavam ajudando os moradores a evacuarem a área. E aí os caras, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão loucos, velho. Isso aqui é tóxico, isso aqui é porra, muito quente, vai queimar vocês e tal. E eu sem camisa, com o negócio amarrado aqui só pra proteger. Pra amendoim só com a camisetinha e capacete. A hora que a gente olha, chega ali e olha pra direita, um prédio de lava-se. Cuspindo pra cima. A gente vai ter que sair daqui, tá muito quente. Galera aqui toda protegida. A gente tá aqui a 100 metros. Aqui, ó, o chão já todo fechado. A gente chegou aqui onde a gente nem imaginava. Passamos por alguns bloquês, nossa, muito quente. Bora, Pedro. Vamos. Hora de sair. Tá explodindo tudo aqui. Qualquer momento podia romper aquela camada ali e começar a cair a lava pra cima da gente. E os caras da defesa civil, mano, a gente tá indo embora. Vamos também, sai daí, não fica aí. Falei, ó, velho, se os caras tão indo, vamo embora, porque se tiver que correr pra aqui não tem quem vai salvar a gente. A gente não tem pão de cú hoje. Vamos fazer algo? Acredita, Jorge. Pô, e eu não vi? É nóis, velho. Você acha que eu não acreditei? É finance e nóis. Você acha que eu não acreditei? Chegão. Estamos. Mais um. Calor ali. Absurdo. Lavar um pouco o rosto. Não mata tudo, não. Beber água. Foram mais ou menos uns 12km de subida pra chegar até aqui. Na hora que chegou lá, o calor é insuportável. O helicóptero da defesa civil aí. É hora da gente sair fora. Bora. A handbike me levou pra onde até então era inacessível. E chegando naquele meio, chegando naquele... Na natureza, acho que da forma mais pura e mais extrema. Foi um negócio, assim, acho que uma das experiências mais fortes da minha vida. Porque não era uma coisa planejada, não era uma coisa esperada. Era, de repente, você tava no meio de algo que você nunca viu. Que você nem imaginava como é que funciona aquele perigo. De repente, você perdeu a noção do perigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí